E aí, beleza? Mais um vídeo para o canal. Hoje é dia de fotografar hambúrguer. Hambúrguer! Dentro de onde? Estúdio Máfia. Mentira! A gente acabou de enganar. Nem estava rolando nada. Mano, mais um job aqui dentro do estúdio. A gente está de máscara porque o cliente está aí. Na verdade, ele foi no mercado comprar uns ingredientes e a gente vai fotografar hambúrguer. A gente quase nunca fotografou hambúrguer, né? Não, nem sei. Nem sei como é. Aliás, eu falei outro dia que a gente teve uma foto roubada. É mentira. Não foi roubada, eu dei. Coloquei o nosso primeiro hambúrguer num banco de imagens. Pode ir na nossa. Coloquei nosso hambúrguer num banco de imagens que a Exame usou, aí a gente foi descobrir, foi atrás. Uma outra pessoa usou, perguntei, até que descobri de onde foi. Tivemos 13 mil downloads e um único hambúrguer, uma única foto. Será que estava bom o negócio? O hambúrguer é exatamente esse aqui, ó. É, amo ele. Bom, o lance é o seguinte. A gente está utilizando aqui nossa nova cozinha, ela ainda não está pronta, mas a gente está fazendo já umas gambiadas para utilizar. Cara, para a gente... Quando assistiu, clica nesse card de como montar o seu estúdio do zero e ela está fazendo alguma produção aqui, ó. O que eu estou falando? O que eu estou falando, não. O que você está falando? Fala oi, pessoal. Oi, gente. Estou aqui. Beleza. Você está fazendo o que exatamente? Montando uma mesa de lembrancinhas. Para a gente fazer umas fotos? Isso. Legal. Aqui, ó. Você vai aparecer no canal, tá? Vou puxar a câmera e a gente vai voltar para o hambúrguer. Então é isso. A gente vai voltar lá para o hambúrguer. Chega aí. Qual é a ideia? O cliente está abrindo a hamburguerinha agora. Ele é primo da Natália do Costa Nostra. Muito obrigado, Natália, por ter indicado aí seu primo. Quem não viu o vlog da Natália, está aqui no card. Natália... O Zandi não tem ainda o conteúdo de imagens, fotos e vídeos. Ele contratou a gente para fazer o trabalho. Ele não tem um espaço físico também. Então a gente vai utilizar a nossa cozinha. Expectativas do trabalho, Magno. Expectativas? É. Planos. Cara, deixar o hambúrguer dele o mais bonito possível com essa belezinha aqui. O que a gente vai usar hoje para as fotos? Vamos usar 6D com a 100mm macro. Vamos utilizar duas tochas, aquela da Tec e essa da Greica. Já está no esquema aqui o balcão. Os anjos já trouxeram um monte de coisa meio que pré-pronta já aqui no estúdio. A maioria está na geladeira, tá? Tem bastante coisa ali na geladeira. Trouxe pré-pronta porque ainda não tem como montar tudo aqui. A cozinha ainda está sendo reformada. Bora acompanhar o processo e vamos ver como vão ficar essas fotos. Vamos lá. Botei a cabeça cedo. Sério? É normal. Você está bem, Zan? Mais um vídeo para o canal. Esse é o Zan, dona da hamburgueria, prima da Natália. Eu não conheço o outro amigo aqui. É o Miguel, nosso chefe da cozinha lá. Chega aí, Miguel. Chega aí. Estamos juntos. E aí? E aí você vai para o YouTube. Legal. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso aqui. Vamos fazer um trabalho bacana, né Felipe? É lógico. Zanji, conta um pouquinho aí da hamburgueria. Estamos começando do zero. Projeto que estava no papel. Onde eu fazia vários lanches para a família, para a galera. E agora eu quero trazer o paladar para o mundo afora. Qual o nome da hamburgueria? Hans Burger. Veio para ficar. Já vamos deixar aí na descrição do vídeo, certo? É isso aí. A hamburgueria, o arroba dele. E cara, o que eu queria mostrar, uma coisa que o Zanji me chamou bastante atenção, é o revólver dele. Mostra para o pessoal. Boa! É tipo paloeste. Certo? Aonde vai o bloquinho. Olha lá. Começamos as produções. A ideia aqui é diferente. A gente vai fotografar e filmar o hamburguer com os anjos. Fazendo a montagem. A primeira câmera está ali, ó. Sempre de frente. E o Zanji sendo fotografado pelo Magnão aqui, ó. Segura aí assim. Em direção fotográfica. Como é isso aí? Nossa! Magnão, qual que é o processo aí que está pegando? Cara, o Zanji acabou de montar um lanche aqui. Ficou top. A gente fez as fotos em movimento, que eu curti muito. É as fotos que eu mais gosto. Uma parada mais humanizada. Acho que ficou bem legal. Principalmente com o cara que entende do assunto, que é o Zanji. E agora a gente vai remontar o lanche para a foto. Para o vídeo já ficou legal, para a produção. E agora a gente vai montar de uma forma diferente. Aqui, ó. Vou mostrar os detalhes mais da cebola, do queijo e tal. Beleza? Vamos tirar agora. Tenta tirar o canjo e ver se sai. Se não sair da carne, tira com carne. O que você está fazendo aí, meu amigo? Estou derretendo o queijo, cara. A gente esqueceu o maçarico, aí a gente faz o que? Está improvisando, né? Improvisa. Então, na cozinha tem isso. Vamos lá. Vamos derretendo o queijo. Não derreteu tanto que a gente precisava. Faz um pouquinho. Derretidinho o queijo. Aí, ó. Derretidinho o queijo. Aí, sim, hein? Vamos, agora vamos. Pode mandar lá. Enxerga ali o meu dente. Ok. De top. Legal. Agora vem a cebola. Molho. Molho. Beleza. Pode passar ali, realmente. Mais na borda. Você jogou outro molho fora, não? Não. Não, está aqui. 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 Pode mandar lá, que isso não é pelo vídeo mesmo. Pega essa parte do meio, né? Aqui, ó. Vamos dispersar e empurra para cá, ó. Só esse item de mouro já está bom. Bom. Mais no arqueiro mesmo, né? Isso. Pode ir. Isso. E só coloca não precisa apertar. Só encaixa. Agora sim, temos um lanche para foto. Tem que fazer. A tensão está assim, né? Olha, o Zandio está babando no celular. E aí, filho? Está bonito? Cara, está bem bonito. Está bem bonito. Estou ensinando o Zandio a mexer na parte de fotografia. Está aprendendo, Zandio? Cara, muito louco isso aí, meu. Tem uma ferramenta na mão e não sabia usar. Mas eu não vou deixar de contratar vocês, ó. Aqui é foto automático e aqui é o manual, ó. No manual, ó, se liga. Tem mais um lá, ó. Então eu vou colocar a velocidade aqui em 250 e vou aumentar o ISO. Se eu sei que o senhor vai aguentar a câmera dele. aqui. Estou viando. Estou viando. E aí? Continua... Estou viando o vídeo. molinha essa luz né é isso aí se você curtiu a fotografia que a gente fez para o hambúrguer deixa seu like deixa seu comentário faz desculpa pelo magnão não estar aqui já é outro dia sábado a gente já teve fotografou mais uma hamburgueria já tivemos outros trabalhos a minha cara de café cansado sabadão nove da noite enfim se você aprendeu alguma coisa com isso e acha que a gente pode te ajudar de alguma maneira deixa seu like comentário aqui embaixo e compartilha com seus amigos e principalmente compartilha com hamburgueria perto da sua casa que tem uma fotinho mais ou menos mas o hambúrguer é uma delícia fechou valeu